Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje tem sol, o dia tá bom, tá quente. Vou tá saindo pra comprar um pouquinho de ração, ó, pros nossos pintinhos. Olha como é que já estão bem grandes, ó. Os dois pintinhos cinza. Eu acho que esse aqui é uma fêmea e esse aqui é um macho. Mas vamos esperar pra ver. Ó, eles estão aqui comendo, rapaziada. Deixei ele solto um pouquinho, porque ele estava dentro da caixa. E a ração acabou, deixei aqui só esse resto, vou ter que comprar mais. Aproveitando, né, já vou tá dando uma olhada nos periquitos, ver se eu encontro periquitos lá no pet shop. Porque eu sei que tem muito lá, chegou bastante periquito novo lá. Geralmente só chega a vi nova, rapaziada, só chega o filhote. E eu não falei pra vocês, mas eu também vendi bastante periquito aqui na minha criação. Eu vendi oito aves, beleza? Eu vendi oito aves aqui na minha criação. Os filhos desse casal de Arlequim aqui, ó, vendi tudo, não tenho mais nenhum. Não tô com eles, vendi asas canela, vendi albina. Vendi bastante periquito aqui, rapaziada. Então só ficou esses aqui agora no viveiro. Ficou até um pouco vazio, né? Vocês lembram que tinham muito. Mas como agora vou ter que ir lá comprar um pouco de razão pra esses pintinhos, vou aproveitar e vou olhar os periquitos. E caso tiver alguma coisa bacana lá, eu vou comprar pra nossa criação. E, rapaziada, também eu falei com vocês aí num vídeo passado, né, que a minha fêmea Corpo Claro do Texas, que eu comprei no pet shop, ó. Ela é feinha assim, ó. Tem as perinhas assim, mas não importa, é uma Texas. Ela tava muito doente, tava muito doente mesmo. De um dia pro outro ela ficou no fundo do viveiro, não tava aguentando nem voar. Aí quando eu peguei nela, tava muito seca, tava muito magrinha mesmo. Mas agora, fiz o tratamento nela, já tem dois dias. Hoje é o quarto dia, não sei. E, ó, tá perfeito, já tá comendo. Daí, galera, dei esse remédio aqui pra ela, ó. O PS, muito bom, do Biotrim. Forneci pra ela, com dois dias ela voltou a comer. Já tá top, ó. Tá bonita, já tava bem magrinha, galera. Tava bem magrinha mesmo. Tava toda encrujada, não tava aguentando ficar em cima do poleiro, ó. Agora que ela já tá boa, já se passou alguns dias, né. Eu só deixei aqui na gaiola pra ter certeza que ela já está bem. E, ó, tá show de bola. Tá gordinha, tá com papão já de comida. E vou aproveitar e soltar aqui ela dentro do viveiro, antes de eu ir lá na casa de ração. Ver se eu encontro algum periquito. E, claro, né, tem que comprar ração pros pintinhos. Porque eles tão comendo muito. Tem cinco agora. Então fica aí no vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui, beleza? Então vou soltar daqui, rapaziada. E vou colocar meu celular pra carregar, porque ele tá com 14% de bateria. Infelizmente, não vou tá conseguindo levar o celular na casa de ração pra filmar, né. É, porque eu sei que tem muito periquita, mas qualquer outro dia desse eu volto lá e filmo as aves pra vocês, tranquilo? Então vou pegá-la aqui, vou soltar no viveiro aqui e já volto. Aí eu peguei ela aqui, ó. Já senti que ela tá muito gordinha já. Já engordou bastante, ó. Tem até força pra bicar. Que antes ela não tinha. Você pegava nela e não fazia nada. Mas já tá recuperada. Show de bola. Vou soltar ela aqui dentro, ó. Vou abrir aqui. Soltar ela aqui dentro. Aí, ó. Soltei a fêmea. Esse aí é o filho dela, né. Aqui, ó. A fêmea tá normal agora. Graças a Deus. O remédio é muito bom. E é um remédio barato, né. Paguei R$11,00 dele na Shopee. Tem link na descrição, quem quiser comprar. É um ótimo remédio. Tem o dois. Tem o esse. E tem o multivitamínico também, né. Pra tá fornecendo aqui pras aves. Mas é isso aí, galera. Agora... Ah, e eu esqueci de mostrar também. Eu já preparei até a gaiolinha aqui, né. Que eu não vou colocar na mesma gaiola que ela tava. Vou colocar nessa gaiola aqui que eu tenho aqui na minha criação, né. Que tá sobrando. Só pra gente ver o periquito que eu vou colocar aqui dentro. Caso eu venha comprar. Então já fique no vídeo. Deixa o like. Enquanto isso, eu vou colocar meu celular pra carregar. E já volto com vocês se eu comprar algum novo periquito. Rapaziada, acabei de chegar aqui em casa. Fui lá. Comprei a ação pros pintinhos. Viu os periquitos. Tinha muito periquito. Ela tava até embolada. Eu queria levar o celular pra tá filmando pra vocês. Mas infelizmente eu não consegui. Mas eu vou voltar lá. Bomber, eu vou voltar lá hoje ainda. Pra tá filmando pra vocês. E claro, né. Vou postar em outro vídeo. Mas galera. Eu tô até com dúvida de falar aqui que eu comprei. Eu comprei uma ave. Mas eu não tô acreditando se é a ave mesmo que eu tô pensando, né. Se é a mutação. Porque tá aqui a caixinha. Comprei, tá lacrado. Vou soltar aqui pra vocês verem. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo, galera. Se é a mutação mesmo que eu tô pensando, viu. Porque se for a mutação que eu tô pensando. Eu sou muito sortudo. Todo pet shop que eu vou, eu encontro uma ave diferente, galera. E essa aqui eu acho que tá sendo a melhor de todas. Se for o que eu tô pensando, né. Eu vou soltar nessa galera aqui. E vou mostrar pra vocês o filhote. É, eu acho que é fêmea também. Vocês vão falar aí pra mim. E fala se é essa a mutação que eu tô pensando. Eu tô achando, galera. Que é um asas negras. Não sei se é, mas é muito parecido. Tá com a asa muito marcada. Eu tô muito ansioso pra colocá-la aqui dentro. E ver qual que vai ser a reação de vocês, né. Comenta aqui embaixo qual que é a mutação. Porque eu não tô acreditando. Eu tô bobo até agora. Então eu vou soltar aqui. E já volto com vocês aí. Pra ver qual que é a mutação mesmo desse periquito. Porque é incrível. Fica aí no vídeo. Tá aí, galera. Já soltei o periquito, ó. De longe. Já dá pra ver que a asa tá bem escura, não tá? Vou chegar lá pertinho pra vocês verem. Olha que top, galera. É um filhotão. Olha aí. Foca aí, ó. Tá bem bonito. Eu vou deixar uma foto de um periquito aqui passando do lado. Pra vocês verem. Eu acho que é igual, galera. É a mesma coisa. Mas é como eu tô falando, né. Eu não sei se é asas negras. Mas olha pra... A asa é muito escura. Muito escura mesmo. É um filhotão. Eu acho que é fêmea. Eu acho que é fêmea mesmo, né. Mas se não. Deixa eu virar aqui do outro lado. Pra vocês verem. Ó, de trás. As costas, né. E aqui de lado. Tá bem escuro, rapaziada. Vou colocar aqui no contraste verde da árvore. Pra vocês verem. Olha aí. Olha que top. Não tá focando. Ó. Olha aí, galera. Que bonito. De cima. Não sei se é, galera. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Eu paguei nessa árvore, galera. R$25,00. R$25,00, né. Eu comprei a ração. Lá com meus pintinhos. E essa árvore tava lá no meio. E eu acabei comprando. Olha aí. É um filhotão. Tá bem novo ainda. Parece até com papo vazio, né. Eu não coloquei a mistura de semente aqui pra ele. Eu vou até deixar ele nessa gaule aqui uns dias. Pra ver se ele alimenta direitinho, né. Porque eu não sei se tá comendo super bem. Mas olha aí, ó. Tem face amarela. A face dele é bem amarelinha. É um cobalto, né, galera. Não sei. Deixa aqui nos comentários. Se é ou se não é um asas negras. De longe, galera. Pra vocês verem, ó. Que é bem escuro mesmo. Bem escuro. Nem os meus ancestrais são assim, ó. Olha aí. Tem bem uma diferença, né. Eu percebi que isso aqui é um pouco amarronzada. Não sei. Não sei se vocês conseguem perceber. Ó. É um pouco amarronzado quando bate os reflexos. Eu olhando aqui, sem ser no celular, tá um pouco amarronzado. Mas no celular tá bem preto. Mas aí, ó. O que vocês acham? É ou não é um asas negras? Se for, galera. Eu tenho muita sorte. Porque nos pet shop eu já encontrei fulvo. A Texas, né. Que tava aqui. Que eu acabei soltando aqui. E de mutação mais rara, né. Já encontrei arco-íris também. Agora, esses daqui eu não sei. Não sei. Se é um asas negras. Mas se não for também, é um periquito muito bonito. Por isso eu quero que vocês comentem aqui. Se é ou se não é. Olha aí. Um asas negras. Quem tem conhecimento, né. Deixe aqui nos comentários. Porque a asa dele é bem escura. E é isso aí. Coloquei essa foto aí pra vocês verem, né. Que é a ave que parece. Dessa foto aí. Mas vamos ver se é. Deixa que nos comentarem o que vocês acharam. Porque eu gostei muito dessa ave aqui. Logo, logo eu vou estar soltando ela lá dentro do gaiolão, né. Junto com os outros filhotes. Os filhotes estão ali, ó. Vou soltar logo junto com eles. Eles estão top também, galera. E, ó. Os fulvinhos. Tá todo mundo comendo já bem, ó. Os filhotes fulvinhos como é que tá. Show de bola. O outro aqui. O nosso arco-íris. Fulbora ali atrás. Tá tudo show de bola. O violeta lá no fundo, ó. Muito bonito. Esse aqui é um outro fulbora celeste. Esse aqui é um diluído, né. Mas tá aí, ó. O filhotado tá top. E vai fazer parte da nossa criação. Sendo ou não sendo asas negras, né. Eu gostei muito da ave. Paguei 25 reais. Achei um preço bom, barato. Por exemplo, que não vou comprar. É uma ave diferente, né. Mas, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve aí se você não for inscrito. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, me ajuda aí nos comentários falando se é ou não é um filhote de asas negras. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!